Olá minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem a noite? Nesse vídeo eu vou te levar onde nenhuma Adriana jamais esteves. O que vocês vão ver agora é um relato que é visto por muitos como uma simples creepypasta, mas na verdade não é. Você deve ser avisado que, talvez para algumas pessoas, o conteúdo que vai ser narrado para você seja delicado e perturbador. E como teremos imagens de alguns dos vídeos citados, você pode acabar sentindo um desconforto ou até mesmo ficar perturbado. O que você vai ouvir é um relato e você também irá ver esses vídeos de alguma forma, então preste atenção. O que você vai ver aqui é um daqueles conteúdos do canal que vão além da normalidade. Então, por favor, só assista se você tiver estômago para isso. Todo mundo sabe que se você navegar pela internet tempo suficiente, você vai ver alguma porcaria doentia. E é mais provável de acontecer quando você navega pela fronteira da internet. Eu vi poucas coisas assim e não ligo de admitir, mas uma coisa que eu sempre me lembrarei é o NormalPornForNormalPeople.com A primeira coisa estranha sobre esse site é que eu não consegui achá-lo procurando. Foi enviado por alguém que eu não conheço. No e-mail estava escrito o seguinte Fala aí cara, achei esse site muito bom e achei que você iria gostar. O nome dele é NormalPornForNormalPeople.com Passe adiante, pelo bem da humanidade. Belo contexto para eu começar um e-mail, certo? Porém o link no final realmente atiçou a minha curiosidade. Eu estava tendo um dia tedioso quando recebi o e-mail. Então eu certifiquei que meu antivírus estava ligado e cliquei. Era um site muito genérico. Dava a impressão de que o criador não deu a mínima para o design e layout. O autor não dominava o inglês e a página principal era toda bugada. O site continha um slogan estranho, que era Pornografia Normal para Pessoas Normais. Um site dedicado à erradicação da sexualidade anormal. E como soou, eu não tinha mais certeza se eu estava aqui para ver pornografia ou se eu estava em algum tipo de programa nazista. Mas eu estava naquele momento da vida onde eu já não ligava mais para a minha sanidade e eu só queria explorar ao máximo as coisas na internet. Eu só queria descobrir o que era real e se eu conseguiria tancar isso. Então eu fui explorando o site e durante 5 minutos eu consegui chegar em uma parte chamada Pianute.avei. Agora nós vamos conversar uma coisa aqui. Eu vou mostrar alguns prints dos vídeos aqui no YouTube. E eu vou mostrar os vídeos que eu comento lá na comunidade do Sparkle. Lembra o que eu falo para vocês. Eu separo o conteúdo em duas partes sempre. A parte pesada sempre está no Sparkle para evitar problemas com o YouTube. Ok? Lá você vai encontrar partes dos vídeos que eu estou comentando aqui com vocês neste vídeo. Preste atenção. Porque se você decidir ir até lá, é porque você quer ver algo pesado. E você vai ver. Ok? Vamos continuar aqui então depois desse pequeno desvio de explicação. Porque às vezes eu tenho que ficar explicando o óbvio aqui no YouTube. O Pianute.avei era o primeiro arquivo. Ele tinha 30 minutos. Era um vídeo de um homem, uma mulher e um cachorro na cozinha. A mulher fazia um sanduíche de manteiga de amendoim. E o homem jogava no chão para o cachorro comer. Essa cena se repetiu durante 29 minutos. O cachorro não aguentava mais comer aquilo. Mas comia. Como se ele soubesse que caso não coma, ele será espancado até a morte. E eu sei que você está pensando. Que merda isso tem a ver com pornografia? Eu nem acredito que vi cerca de 12 vídeos desse site e nenhum deles tinha conteúdo sexual. Mas uma coisa que as pessoas não entendem é que a pornografia não é só pênis e vagina. Existem balões, pés, mãos, pescoço, axila. E existem N partes a serem exploradas pela sexualidade. E existem coisas que excitam e a gente não sabe porquê. Então, a pornografia é muito mais profunda e intensa do que nós queremos pensar. Então eu comecei a procurar outros tipos de vídeo. Até que cheguei em outro vídeo. Esse outro vídeo eram pessoas falando de coisas rotineiras. Como o trabalho, o momento constrangedor da infância. Eu esperei por algum tipo de discussão sobre o que as pessoas estavam filmando. Mas nada, era apenas um debate sobre o dia a dia. Apenas um detalhe. As pessoas que apareciam nesses vídeos, tanto no vídeo do cachorro, quanto no vídeo da conversa, eram pessoas bem bonitas. No entanto, eu fui me aprofundando cada vez mais. E os outros vídeos que continham algo que pode ser chamado de sexual, era onde as coisas ficavam estranhas. Darei breve descrições dos vídeos estranhos. E se você realmente estiver curioso, nós tentamos salvar algum deles lá no Sparkle. O nome do post é Normal Porn to Normal People. O primeiro vídeo era o LiquidClean.avn. Muitas bebidas em tradução adaptada. Um vídeo de 10 minutos filmado por uma câmera escondida, onde vemos um mecânico trabalhando numa máquina de limpar carros. E quando ela estava sendo consertada, o mecânico falou brevemente com o proprietário da máquina e saiu. O dono da máquina chegou se o homem realmente tinha saído e começou a lamber toda a superfície da máquina. Isso acontece por 7 minutos. Dimbo.avn. Um vídeo de 5 minutos de um mímico gordo fazendo uma performance. Era engraçado. Porém, nos últimos 30 segundos, a câmera cortou para a estática brevemente e cortou de volta para o homem gordo gemendo, ainda vestido de roupa de mímico e maquiagem. Que tipo de fetiche é esse? Não sei. Diana.avn. Um vídeo de 4 minutos onde a câmera conversa com uma mulher em uma sala diferente da sala de entrevista. Essa sala parecia uma sala normal de uma casa. E como de costume, nunca especifica onde estão. Diana só falava sobre tocar violino. Ela obviamente tocava o violino e se distraía. Porém, existe uma coisa muito estranha que eu só reparei quando comentaram em um fórum na internet. Se você olhar no espelho, você pode ver um homem gordo com uma máscara de galinha se masturbando. Jessica.avi. Outro vídeo de 4 minutos. Dessa vez ele está fora de uma casa, falando com uma jovem sobre canoagem. Só que se você reparar, são pessoas australianas que estão aí. E do nada, a mulher fica se masturbando enquanto olha pela cidade. Não sei que tipo de tesão é esse, mas cada um de seus problemas. Eu encontrei outro também chamado de Tongti.avi. Um vídeo de 10 minutos. Os 5 primeiros minutos, mostra uma senhora bem velha, vestindo um manequim. O vídeo corta em Jimbo.avi, bem na metade. E mostra um grupo de manequins em firme, formando um círculo em volta da câmera. Stamps.avi. Um vídeo de 5 minutos, onde um homem sem pernas está tentando dançar breakdence um tapete. O local se parece com o vídeo pianuto.avi, porém está mais sujo. Tem um rádio tocando uma música despercebida no fundo. Mas ela para aos 4 minutos de vídeo. Quando o homem cai em exaustão no tapete. Ele respira ofegante. E implora para que alguém não apareça no vídeo para que o deixe descansar. E essa pessoa grita para que ele continue dançando. E ele o faz, pois ele tem medo. Você escuta a pessoa de fora do vídeo começando a gritar de novo. E o vídeo acaba. Privacy.avi. A mulher do Diana.avi está se masturbando no colchão na sala de entrevista. Enquanto o homem do Stamps.avi anda sobre suas mãos. Vestindo um tipo de máscara. A porta da sala estava sempre fechada, como nos outros vídeos. Porém, do nada, ela abre. E você pode ver um animal correndo pela porta de entrada. E finalmente, chegou o grande momento. Um momento em que deixou a internet inteira em choque. O useless.avi. Nos seus 18 minutos de vídeo. Uma mulher no ira de um vídeo anterior está deitada no colchão. Só que agora, ela está com uma fita adesiva tampando sua boca. E do nada, entra um chimpanzé adulto. O chimpanzé está faminto. Com o pelo arrancado. E o corpo inteiro pintado de vermelho. Ele está desesperado. O chimpanzé cheira o ar. E percebe a mulher deitada no colchão. E ele simplesmente a espanca de forma tão violenta. E tão bruta. Que parece um filme de Hollywood. Mas é real. O ato acontece por 7 e alguns minutos. Até que a mulher finalmente morre. O chimpanzé come a carne de seu cadáver em 4 minutos. E o vídeo acaba. O fórum explodiu de usuários depois que esse vídeo foi descoberto. A internet inteira discute sobre isso até hoje. Tentei discutir sobre esse site em vários lugares. E fui banido frequentemente. O site fechou 3 dias depois. Porém. Ele sempre nasce com outro nome. Eu deixei pra vocês lá no Sparkle também o link do site. Como eu disse no começo do vídeo. Existe um site com descrição dita nesse relato. E se você procurar. Você pode encontrar. Tudo isso que eu falei pra vocês. Algumas partes é claro. Está no Sparkle. O que a gente conseguiu encontrar. Nós colocamos lá. Não é tudo que encontramos. Mas nós fizemos o nosso melhor. E o link do site. Também está lá. E acredite no que eu estou te falando. Realmente. Eu já fiz um vídeo relacionado sobre esse conteúdo. E adivinha só. O YouTube retirou ele no passado. Sabe por quê? Porque tudo que fala sobre esse vídeo. Sobre esse site. É retirado do ar. Se você assistiu o vídeo até aqui. Escreva Normal Point ou Normal People. Tenha uma ótima noite. Minhas crianças. Sobre esse site. Minhas crianças.